Música Vem uma merda Vai me fazer cair Estamos indo gravar a vocal do Monstri Encontrar com ele agora ali E vamos lá pro Lamparino Gravar essa bagaça aí Instinto ruim E aí, fala aí o que você vai gravar Pô mano, hoje vamos gravar o Nosso próximo single aí Que é o Vencedores E pô, tamo na pilha aí Tô bem ansioso pra gravar esse som aí Que ele é Ele é um som um pouco mais positivo Fala um pouquinho mais de superação De cada um Ainda mais eu que convivo bastante com lutador Ela é bem influenciada por luta De porrada mesmo, de MMA E de você cair pra dentro E não desistir jamais Todo mundo passa por isso É meio que isso aí, cara Chama Vencedores, Vencedores E tomara que todo mundo curta aí Certo? É nóis Tô ouvindo o Dimefeeds Só tem arpejo nessa porra Tô chegando Lamparina aqui Estúdio Lamparina, São Paulo Não tá, mas a gente caça ele, mano A gente acha ele A gente acha ele O Zema tá aí, vai ter uma câmera a mais O Zema tá aí? Tá Certo Trouxe um fonão galã Você trouxe um fonão galã Trouxe um fonão galã Trouxe um fonão galã Trouxe um fonão diferente Me disseram Cuspe na cara deles e gritei Eu nunca vou desistir Então A novidade pra mim Nessa gravação do Instinto Ruim O que mais me impressionou assim Da diferença dos outros álbuns Que eu tenho certeza que vai sair muito melhor Foi esse negócio da gente duplicar Triplicar as vozes Deslealdade Eu não pedi pra nascer nesse mundo Nos outros discos a gente vinha Matava três músicas por dia Então, sei lá Eu vinha na febre de gravar Gravava três músicas Porque a gente fazia Um take de cada frase Um take da outra frase dobrando E acabou a música Nesse disco a gente tá fazendo o diferencial Que é Faz o take Dobra Faz o take Dobra A gente tá gravando três vezes cada frase E porra, isso foi o maior diferencial Exige mais, claro Mas a gente tem que triplicar sempre Tem que triplicar sempre Acabar a frase no mesmo lugar Dá um trabalho Mas pra mim influiu bem legal Eu tenho bastante facilidade Pra gravar Ainda mais por eu ser baterista É, eu acho que eu tenho Pra mim sempre foi bem fácil Gravar a vocal E por tipo Ah não, essa frase ficou mais longa Essa frase ficou menor Essa frase ficou Termina no meio Então eu tenho esse Discernimento assim, natural Mas pra dentro É, tá ligado Mais de minhaca, né No final da música, não tem? Ah, beleza Só o refrão Ninguém merece viver assim Ninguém merece viver assim Então vamos falar isso Ninguém merece viver assim Eu acho verdade A primeira Aqui, ó A gente pode mudar isso aqui A primeira frase de todas A gente pode Ninguém merece viver assim A primeira Ninguém merece viver assim Viver assim, tá ligado Né Que jeito, ó Seu Paulo direto pro mundo Tá muito colado, né Muito mundo, né Muito mundo Eu nunca tinha feito Pré de vocal Pré-produção Sempre achei uma veadagem Fazer pré-produção de disco Eu sempre achei uma bosta E... Pré, pré, foda-se Mas realmente essa pré aí Tá adiantando pra gente Bastante, assim A gente reconstruiu as frases Eu escrevi todas as letras Só que com a ajuda dos caras Tem coisa que você não pensa Então eu sentei com o Fernandão Com o hóspede A gente... Eu mostrei todas as letras Quais as métricas que seriam A gente gravou no microfoninho aqui Ouvindo a música E foi mudando Então, tipo Isso foi bem legal Foi bem foda A gente sentiu uma puta diferença Agora Depois de ver a música completa Completou certas frases Que eu deixaria Por mim passar Por eu não ter mesmo Sozinho você não faz nada Né, cara Por isso que chama a banda You got to earn your respect É direto, tá ligado Os timbres A gente tá mudando bastante Eu tô conseguindo Alcançar um timbre Muito melhor Claro Evolução é O certo é você sempre evoluindo Se eu fosse piorando Fudeu Cada vez pior não Só que O timbre tá mais grave Eu tô achando Puta, mais sério Assim, o timbre E... E antes eu fazia um Eu só conseguia fazer um timbre mais agudo Mais... Agora eu tô conseguindo fazer um mais Mais... Mais sério Parece que a banda ficou mais filha da puta ainda Ele já mandou outra em cima, né? Tem uma coisa bem foda, assim Acho que é uma das coisas que a gente alcançou na banda Acho que vai ser um dos maiores marcos do Worst Foi a gente resolveu fazer um cover A gente nunca fez cover Nunca tocou cover em show A gente fez um cover do Bailhasa Que é uma banda que, puta, eu sou fã desde moleque Aliás, conheço o Billy Por causa do Fernandão Que eles já tiveram o Endra juntos Eles são amigos de milianos E a gente teve essa ideia aí de... De chamar o Billy Pra gravar um cover com a gente A gente pensou qual música que a gente vai tocar Vamos gravar o Urban Discipline Do Bailhasa Que é uma música que a gente pira Acho que o Urban Discipline é o álbum O melhor álbum deles, né? Certeza E... Mais antológico, assim A gente, na hora de procurar um cover A gente procurou Uma coisa que fosse Desse tamanho, assim Uma coisa que todo mundo gostasse Que fosse um marco, assim Então a gente... Pensou no Urban Discipline E a Urban Discipline é uma música que... Porque assim, do Urban Discipline Eu já vi várias bandas fazendo cover Shades of Grey, Punishment Mas a Urban Discipline em si, não A Urban Discipline em si, eu nunca tinha visto E era a minha música favorita de quando eu via lá em 90 e Bola Quando os caras lançaram o disco Ah, vou gravar um rapaz Como é que a Mi fala já é isso aí De novo Rimo Ac Com o Nese E o que é isso? Quando você cantar uma música no dia Agora, eu vim aqui falar Nossa missão é sempre derrubar Vocês já sabem, o bagulho é foda Quem não aguenta pode ir embora Vai, achando que eu vou abandonar o barco agora Depois de colocar o anjo pra fora É hora de colher os frutos da nossa história Com reconhecimento e glória Sede de vitória, sede de vitória De conquistar mais Não venho nada fácil Não quero olhar pra trás Eu dou valor a minha vida A meus irmãos, a minha família Em todo canto, cabeça erguida Com humildade e disciplina Eu faço aqui, essa ideia é pra você A duvela no sangue são grandes que querem te ver e perder Disposição em garra É o meu jeito de viver Conquistei respeito Não atravessei ninguém Faça melhor Faça melhor Antes de criticar alguém Conquistei respeito Não atravessei ninguém Faça melhor Faça melhor Antes de criticar alguém Faça melhor Faça melhor Faça melhor Faça melhor E Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.